Olá gente, bom dia, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo graças a Deus, tudo na paz, espero que todo mundo aí esteja bem. Gente, eu vou iniciar esse vídeo aqui já mostrando para vocês. A gente estava catando milho, você que sabe aí que é onde planta milho, aí colhe, quando a máquina passa e colhe, fica meio esparramado ainda, a máquina não pega tudo, aí a gente, aí a gente cata. Vai dar para os poucos, galinha, cavalo, vaca, tudo que come milho, olha que milho, olha o tamanho das espigas de milho, para quem não sabe eu vou mostrar para vocês ali como é que é, por exemplo, o meu milho que já foi colhido, a máquina colheu, só que o milho aqui deu bem fraquinho, bem fraquinho mesmo, então não tem nem como catar, aqui não tem como catar porque não sobrou nada para trás. O milho deu bem fraquinho, aí eu estou catando nos vizinhos aonde, vizinhos assim de 3, 4 quilômetros, e os vizinhos de perto aqui, foi tudo assim também, não produziu nada. Aí gente, como eu estava falando ali, o milho aqui deu muito fraquinho, aí não sobrou milho, para a gente catar não, não ficou milho para trás. E na região aqui, como planta muito milho, aí tem muitos vizinhos aqui, que não cata, aí deixa, aí a gente cata. Eu catei, por enquanto eu catei esses dois, dois volumes aí, mas eu quero catar uns 5 desses aí, pelo menos, cheio. Aí eu estou criando uns porquinhos aqui, aí vai dar para chegar aí até mais para frente aí, né. Aí eu vou pegar um bag também, de bulhado, da minha renda aqui, não vou pegar mais, porque a gente já fez compromisso com o resto, mas eu vou pegar pelo menos um bag cheio, um bag desse aqui cheio, de bulhado, né, já ele, ele dá média de 15 sacos. Então, eu estou pegando um com mais uns 5 aqui, que eu catar, vai dar para ir até bem para frente. Vou continuar aqui, vou mostrar aqui o chiqueiro que eu estou fazendo aqui. Eu finquei aqui os pau. Isso aqui, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu aproveitei. Esse aqui é um colchão de mola. Um colchão de mola que tinha aí, a mulher tocou fogo nele. Aí ficou essa armação dele, as molas. Aí, o que eu fiz? Deu para aproveitar uns 2 metros aqui, ó. Essa não é a tela, mas é um colchão, tá vendo? Nessa uns 20 desse aqui, dá para fazer um chiqueirão reforçado. Aqui não sai não, hein. Aí eu vou fincar um pau para lá de fora ali, para dar uma reforçada mais. Mas aí, ó, para vocês verem aqui, já finquei os pau aqui, onde eu vou fazer o mongueirão dos porquinhos. Para quem não viu o outro vídeo aí, anterior, dá uma olhada lá, você vai ver. Aí, ó. Vou fazer aqui. Já estava vendo os buracos aqui, agora eu vou tirar outros palanquinhos ali. Aí eu vou, aí, tirei as tábuas aqui, vou tirar mais lá. Se faltar, eu derrubo outro eucalipto desse daqui. Tiro mais, mas eu creio que ali vai dar. Tem um monte de tábuas aqui. Tem um pedaço bom lá ainda. Do eucalipto que eu derrubei lá. Aí eu vou subir a cerca aqui, ó. Nesses eucalipto aqui. Ó, aqui já está um bom pedaço pronto. Eu vou... Aqui tem mais... Mais umas tabunhas. Aí eu vou pregar assim, ó. De um eucalipto no outro. Acabou o prego, aí eu parei. Estou fincando os paus. Aí eu vou na cidade. Vou comprar os pregos. Aí, ó. Aqui eu vou pregando no eucalipto. Aqui ainda vou dar uma retocada ali, cortando mais umas ripas. Pregando ali naquele lugar que o vão tá meio largo, né? Meio espaçoso. Aqui, a hora que eu puxei lá pra pregar, partiu ali, rachou. Mas a gente vai dar uma reforçada aqui. Aqui, cada vão desse eu vou colocar um ripão assim. E pregar. Aí vai ficar bem resistente, olha lá. Vai ficar desse jeito ali, ó. Todos eles eu vou pregar um no meio aqui. Vou tá pregando ali um... Fincando ali um ripão no chão e... E pregando. Tá bom, gente? Só pra mostrar pra vocês aí, como é a lida aqui na roça. Aqui, né? Já não tem descanso, não. Aqui a gente tá fazendo uma coisa, já tem... Mais duas, três pra frente. A gente larga aqui, corre pra lá. Fazer a outra. A minha horta ali mesmo, as galinhas. Agora, nessa época, dá seco, que não chove. Lá, como é tudo verdinho. E... Molhado. Aí as galinhas... Invade mesmo. Vai pra lá. Vou mostrar ali pra vocês. Como é que é que elas estão fazendo. Aí, gente. Isso aí, ó. Todas as galinhas que fez, ó. Elas estavam pulando por cima ali. Eu dei uma ajeitada na carlona ali. Hoje eu dei uma ajeitada ali. Eu ergui mais um pouquinho ali. Pra ver se... Ver se elas não entram muito. Apesar de que... Tá perdendo verdura aqui. Eu não tô indo na feira esses dias. Olha lá. Olha lá. Aqui lá, ó. Tudo é... Léu face... O face americana. O face de cabeça. Aí, ó. Olha o frago aí, ó. Entra, mas depois não sabe por onde sair. Fica doido querendo sair, ó. Não acerta o lugar que entrou. E a gente procura, procura, procura o lugar que eles entrou também. E um aço. Olha lá. Quando toca, que eles acham o lugar e saem, a gente vai lá e fecha. Mas, hum... É difícil de controlar. Olha lá. Saiu ali, ó. Vou lá ver onde é que eu já fecho também. Esses franguinhos, qualquer buraquinho, eles estão passando. É, passou por aqui. Depois eu vou ver onde é que eles passaram. Mas é isso aí, gente. Eu gosto sempre de estar fazendo um vídeo aí. Deixando vocês por dentro de tudo que está acontecendo aqui. Olha lá. Pé de tomate. Carregou, carregou. Plantei vários pés ali, mas só salvou um. Tá bom, gente. Para o vídeo não ficar muito longo aí. Muito comprido, muito enjoativo. Só quero pedir para você que ainda não é inscrito. Nesse canal. Dá uma força para nós aí. Se inscrevendo. Eu vou colocar o vídeo. Vou postar o vídeo no YouTube. Não sei qual é a imagem que vai aparecer. Que ela entra aleatório, né? Eu não sei colocar a capa no vídeo. Mas o vídeo mesmo hoje foi para mostrar o milho. Estou catando o milho. Para reforçar aí a comida dos porquinhos. Porquinhos. Tá bom, gente? Fica tudo com Deus aí. Tudo na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.